Mas o mar é fundo demais E as ondas vêm me atingir E se eu tentar caminhar e duvidar E se eu cair Por sua voz distante a chamar Por sobre o monte, por sobre o mar Por sua voz me ponho a andar E ela diz, vem Por sobre o monte, por sobre o mar Me falta o chão, me falta o ar Por sobre a dúvida, vem me chamar Tua voz me faz acreditar E ela me diz, vem Ela me diz, vem Ela me diz, vem Mas o monte é alto atrás Muito além do que eu posso ir Já me esgotei por aqui É tão mais fácil Desistir Eu ouço uma voz Bem perto a chamar A sinto falar Vem de dentro de mim Eu ouço uma voz Me ponho a andar E ela diz, vem E ela diz, vem Andar sobre as águas Que são no mar Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar E o sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz acreditar Basta a sua voz 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 Não temo mais o monte Não temo mais o mar Por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar Não temo mais um monte, não temo mais um par Por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar Por sobre o monte, por sobre o bar Me falta o chão, me falta o ar Por sobre a dúvida, vem me chamar Tua voz me faz acreditar Ela me diz bem 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 Que eu vou além